No seu Mac, vá até o navegador de sua preferência e digite na barra de endereços, cbpf.br.vpn. Com isso, irá abrir a página de configuração e utilização da VPN. Desça a página até a opção Mac. Logo ao lado, temos uma seta para download do arquivo, que estará em formato zip. Após o download, vá até a pasta transferência que fica no canto inferior esquerdo ou localizado no Finder. Dê duplo clique no primeiro arquivo chamado TunnelBlack. Irá abrir uma janela e dê novamente um duplo clique em cima de TunnelBlack dessa nova janela. Uma pergunta será feita na tela. Clique em Abrir e depois clique em Continuar. Digite o usuário e senha do seu Mac para autorizar a instalação e aguarde a finalização da instalação. Após a finalização da instalação, clique em Eu tenho arquivos de configuração. E se aparecer uma janela pedindo para atualizar o TunnelBlack, só solicitar em Instalar a atualização. Ao aparecer Adicionar uma configuração, clique em OK. Irá aparecer no canto superior direito um Tunnel como ícone. Esse é o ícone da VPN. Dê um clique sobre ele e vá até Detalhes da VPN. Irá abrir uma janela de configuração. Nesta tela, arraste o arquivo VPN-cppf-2020 para instalar a VPN e aparecerá uma pergunta. Você pode responder somente eu ou todos os usuários, se tiver mais de um usuário em seu Mac. Clique em OK e a VPN estará instalada. No canto superior direito, clique no ícone da VPN e selecione Conectar a VPN-cppf-2020. Irá aparecer solicitando seu usuário e senha LDAP. Clique em Salvar no acesso às chaves e clique em OK. Verifique se o ícone da VPN está em branco. E pronto! Você estará conectado à VPN do cppf. Para desconectar, basta clicar novamente no ícone da VPN e selecionar Desconectar de VPN-cppf-2020 e irá sair da nossa rede. Bem-vindo à VPN do cppf! Para remover a VPN, assim que abrir as configurações, clique em cima de VPN-cppf-2020 e clique no botão menos. Música Música Legenda por Sônia Ruberti